Olá, jubinha de leão! Tudo bem com vocês? Eu esqueci, né, jubinha? Tudo bem com vocês, jubinha? Tudo com a Ciara, mãe. Tudo bem, gente. Estamos parecendo o Gasparzinho aí, porque aconteceu um acidente com essa ring light. Ela fez o favor de quebrar o filme, mas depois a gente vai arrumar. Arrumar outra e comprar outra, na verdade, né? Aí nós estamos com a Illumination aqui, meio improvisada. Espero que aí fique nítido pra vocês o que a gente vai fazer aqui. É somente pra descontrair mesmo. Até porque a gente não gosta as coisas da Ré no Índia, das bruxas. E a gente não curta essas paradas aí, que a gente somos homogênicas. Somente pra fazer mesmo, pra se divertir, pra fazer alguma coisa. Só como se fosse, tipo, fantasia, né? Como se fosse sempre fantasia. Mas já vai fazendo o que, jubinha? Se inscrevendo no canal. Ativando o sininho. Deixando o seu like. Ou deixando o seu like. Isso, se inscrevendo e já falou, né? E seguindo as nossas redes sociais, jubinhas de leão oficial, lá no Instagram. Eu não tenho muita criatividade. Quer dizer, criatividade eu tenho, eu tenho, né? Mas depois que me estressada e ficar rindo lá, eu vou te quebrar, mas tá bom. Ah, depois de comprar outra. Comprar outra ou arrumar, não sei. É o que a gente faz, né, jubinha? Bora lá começar a nossa make aqui. Pra adiantar... Cadê, jubinha, base? Nós vamos passar a base aqui de fundo. Ah, eu vou passar essa daqui. Essa daqui acho que é melhor. Vamos passar essa base aqui, ó. A antigona da Ruby Rose. Pra quem é os antiguinhos aí, assim como a gente. Como é que é o nome? Gente, é... Os cringe, gringe, cringe, sei lá, vai saber que essa base é das antigas, né? Custava 10 pontos na época. Acho que nem sei se eles fabricam mais. Mas nós vamos passar essa base aqui e já voltamos com vocês. Bom, jubinhas, fantasminha, Gasparzinho, fantasminha camarada está aí com vocês. Olha aqui, gente. A gente adiantou a base porque agora a gente vai ver o que a gente vai fazer aqui que seja uma make artística de Halloween. Mas... É só pra... Desculpa aí, viu, gente? Não julguem a gente. Julgar é pecado, viu? Eu pensei na coisa bem básica. Vou fazer... Tipo costurinha, tipo chucky, sabe? Tipo chucky. Vai, jubinha. Vai, jubinha. Bora, bora. Criatividade, criatividade. Aí eu tenho que tirar os óculos porque... Sabe quando eu enxergo direito o que eu vou fazer? Vou fazer um pouquinho. Esse é o que eu vou fazer, só que eu não sei como falar pra você. Ó, jubinhas. Pensei também, né? Porque eu não tô enxergando. Vou fazer tipo isso aqui. Tipo meia noiva cadáver, sabe? Eu não sei fazer muito essas coisas. Deixa eu virar assim pra vocês verem o que a gente tá fazendo aqui, né? Ai. Ó. O que mais que eu posso fazer aqui? Ai, cara! Uma make meio às escuras, tá, gente? Tipo chucky. Aí eu vou fazer uma aqui, assim. Vou dar aqui, jubinhas. Vou passar esse lápis aqui na boca. O que é que eu vou passar aqui? Acho que é meio tipo noiva cadáver. Deixa eu ver. Olha. Eu quero alguma coisa roxa. Acho que a sombra da coisa dela é roxa. Eu não sei o que tá dando a ver. É. Ai, gente, é difícil de ver aqui se é um zóco. Eu tenho que ficar botando. Aí tá bem claro pra vocês, né? Olha, tem até um verde aqui. Vou dar essa paleta aqui de cores da jubinha. Aqui, ó. Quente. Acho que esse roxão aqui, ó. Só pra ver aqui. Vamos ver se vai dar certo. Se vai dar certo, é isso mesmo. Assim, ó. Vai ficar bonito. Só que não. Estão preparadas, jubinhas? Para um show de horror da nossa make. Um show de horror. Um show de horror. Agora vai. Um, dois, três. Tá parecendo tchuchu rock'n'roll isso aqui, né? Olha. Fantasma. Deixa eu tirar o zóio. Inspirei na noiva cadáver do desenho. E tudo, gente. Miserica. Da noiva cadáver, olha como ficou. Vamos agora botar um lookzinho. E já voltamos com vocês. Olha o nosso lookinho para combinar com a nossa make. Jubinha, vai, jubinha. Te apresente. A incrível tchaca. É um vestido que ele parece, na verdade, como é que eu vou dizer? Make macarrão. Make macarrão, né? E esse croftinho que eu já tinha, então eu só fui sujante. Marreu o cabelo de lado. Eu coloquei, roubei a blusa da jubinha lá. Se eu pentei lá, achei mais pra trás. É uma blusinha, um vestido preto. Coloquei branquinho, não. Ele é aberto. Aí ficou assim, ó. A noiva cadáver, mamãe jubinha, olha. Se vocês gostaram, curte, comenta aí embaixo. E deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Viu, pessoal? E deixe seu like e compartilhe com seus amigos.